Eles falam, nós checamos É preciso destacar que há outras nações do mundo tão endividadas ou até mais endividadas do que o Brasil mas que administram de forma mais competente a dívida pública promovendo um impacto menor na economia Verdade ou mentira? A dívida bruta do Brasil bateu o recorde em setembro chegou a mais de 70% do PIB, segundo o Banco Central A dívida pública é um empréstimo que o governo toma para dar conta de suas despesas Esse empréstimo pode ocorrer, por exemplo, se o governo emite títulos de dívida Quem compra o título empresta dinheiro para o governo Em troca, o governo paga o valor com juros É bem parecido com o empréstimo de uma pessoa no banco A dívida brasileira ainda é bem menor que a de outros países como Japão, Grécia, Portugal, Itália, Irlanda, Bélgica e Estados Unidos Segundo o FMI, desde 2006 o Brasil foi o país que mais gastou para pagar a dívida em relação ao PIB se comparado com o G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta Em 2014, 7,9% do PIB brasileiro foi usado para isso Países muito mais endividados gastam fatias bem menores que o Brasil Portugal, que tem uma dívida duas vezes maior, gastou 5,1% do PIB em 2014 O Japão, o país mais endividado do G20, gastou só 2,3% do PIB para pagar a dívida Os Estados Unidos gastaram 3,6% do PIB De acordo com o Banco Central, o pagamento da dívida consumiu 8,5% do PIB brasileiro em 2015 A frase do senador Álvaro Dias, portanto, está correta Países tão ou mais endividados que o Brasil sacrificam menos do PIB para pagar a dívida É zap! O Truco no Congresso é um projeto de checagem de dados da agência pública feito em parceria com o Congresso em Foco Confira outra checagem sobre a PEC 55 no site da Pública O Truco no Congresso é um projeto de checagem de dados da agência pública